E no vídeo de hoje nós teremos que comentar, pessoal, da terrível incoerência que está praguejando nosso grande amigo Bruno Micali. Vejam só, eu acho que não é surpresa, não é segredo para ninguém que ele e seus comparsas do Flow Games foram alguns dos criadores de conteúdo que mais hyparam Starfield, é claro, antes do lançamento, né? Caso você não se lembre, dá uma olhada aí. Três motivos pelos quais eu estou particularmente empolgado pelo vindouro Starfield, todo mundo falando do Starfield, o maior alvoroço. E é o seguinte, um, é o primeiro jogo da Bethesda enquanto estúdio, atenção, não como publisher, após décadas. É uma franquia nova, dos mesmos criadores de Fallout e de The Elder Scrolls, vem aí Starfield. Dois gigantes do RPG ocidental, dois jogos que definiram muitas bases desse gênero. Segundo motivo, é uma ópera espacial. Você que está carente de Mass Effect, de uma experiência semelhante, de um grande RPG em que você pode explorar mundos e planetas e conhecer civilizações e obter equipamentos diferentes, recursos, hábitos, culturas diferentes de outros lugares. Mass Effect, da BioWare, da EA, foi muito bom em explorar isso. Acho que todos nós ficamos, de certa forma, órfãos desse estilo específico de jogo. Terceiro motivo, muito ligado a esse segundo motivo, na verdade, é que o Starfield vai ser um Skyrim futurista. Você que também está esperando pelo próximo The Elder Scrolls, o The Elder Scrolls 6, que não tem a menor previsão ainda. O Starfield vai entregar uma experiência muito similar, é dos mesmos criadores de Skyrim. Por essas e outras que eu estou particularmente muito empolgado por Starfield. Claro que a gente tem que moderar as expectativas sempre, mas eu acho que temos aí uma grande promessa. O que acontece, galera, é que depois do lançamento vem aquilo que todo mundo já sabe, né? Os caras hypam, erguem esses jogos aí num pedestal, fazem aquela festa, aquela... Ah, não sei o quê. Mas daí a hora que o jogo lança, eles não jogam esses games na maioria das vezes. Primeiro porque são jogos ruins, né? Que eles só hyparam pra fazer uma média ali com a galera do Xbox, a escolha, quem sabe até ganhar uns mimos ali, né? Que delícia ganhar uns mimosinhos, né? Número dois, porque se eles jogarem esses jogos em seus canais, esses tais canais irão à falência. Porque ninguém se importa em ver as porcarias do Xbox. Então, principalmente por esses dois motivos, quando chega na hora do vamos ver, esses caras não querem nem saber. Até rimou, né? Quando chega no vamos ver, eles não querem nem saber, entendeu? Então eles deixam esses jogos de lado aí. Nosso querido Bruno Micali, que é até um gamer, assim, né? Eu não vou desdenhar dessa parte, ele joga videogame e tal, ninguém duvida disso aí. Mas no que diz respeito a jogar Starfield, ele não quis saber não, galera. E com certeza ele está sendo duramente cobrado, criticado a respeito disso. Inclusive, ele foi criticado e cobrado mais uma vez recentemente no Twitter. E ele tá sempre ali saindo pela tangente. Não, veja bem, cara, eu joguei só três horas, não deu tempo, blá, blá, blá. Eu não fiz uma análise porque eu joguei muito pouco. Mas olha só, cara, um dia eu ainda planejo voltar a jogar. É sempre assim, né? Os papos e etc. É um malabarismo, é uma ginástica mental para não admitir o que todo mundo já sabe, né, galera? Sejamos francos, pessoal. O jogo já saiu faz um bom tempo. E não é como se ele tivesse, assim, uma barreira de entrada, alguma coisa que fosse muito difícil para jogar. É claro que não. Ainda mais esses caras aí que ganham o jogo. Mas mesmo se não ganhasse, né, tá na Game Pass e tudo mais. O caso é que quando passa um tempo assim, cara, e o cara que hypou acaba não jogando, a gente chega a uma constatação óbvia. Ele não gostou, o que é uma coisa normal, haja visto ainda mais, quando a gente sabe que o jogo é uma porcaria, né? Mas o engraçado é que esses caras têm uma dificuldade muito grande. E é aí onde vem a minha crítica, o nosso grande Bruno Micali. Eles têm uma dificuldade muito grande de dizer as coisas da forma que elas são. É verdade. Sabe, eu respeitaria o cara se ele chegasse e falasse, não, olha o seguinte, cara, eu realmente dropei esse Starfield aí, não aguentei. Ah, uma bosta, cara, sei lá, não funcionou ali, não quis jogar, não gostei, fui jogar outra coisa melhor, né? Mas os caras fazem todos aqueles rodeios e tal para não precisar ser tão direto assim. Eles não querem magoar, né, a escória. Eles não querem assim magoar, quem sabe cortar relações e perder aí certos benefícios, né, que tem em ser amiguinho ali da Xbox Brasil. Então eles acabam fazendo esses vídeos todos esquisitos para tentar dizer e ao mesmo tempo não diz o que tem que dizer, mas fala um monte de coisa. E acabam passando essas mensagens subliminares, né, em vez de chegar e simplesmente dizer o que é o negócio. Galera, dá uma olhada no que eu tô querendo dizer. O vídeo do Starfield, fazendo uma análise fria, é que assim, eu mesmo, galera, joguei ali 3, 4 horas de Starfield, que foi na live do Flow Games, que tem aí disponível essa live no canal do Flow Games, né, fiz um personagem muito parecido com o meu e não joguei adequadamente para formar uma opinião minha sobre o jogo em si, tanto que não tem esse vídeo aqui no canal. Acabei priorizando sim outros jogos, acabei priorizando sim outros jogos, acabei priorizando sim outros jogos. Mas o que me chamou mais a atenção ainda não foi esse verdadeiro malabarismo aí do Bruno Micalho para dizer que ele não quer saber do Starfield. O que me chamou a atenção é que, pasmem, vamos novamente recapitular o que aconteceu, né. Antes do jogo sair, hype desgraçado por parte dele. Não porque é isso, porque aquilo maravilhoso, lindo, Starfield dominou nossas mentes e blá blá blá. Depois que o jogo saiu, joguei 3 horas e dropei e fui jogar outros jogos mesmo e não sei o que, não sei o que lá. Mas agora a gente viu recentemente que Starfield não foi domiado para concorrer a The Game Awards, entre os melhores jogos do ano. Ele foi, na verdade, Starfield foi amplamente esquecido e ignorado na The Game Awards e com todo prazer e com toda certeza e com toda justiça. Porque o jogo não merece muita coisa mesmo, é um jogo meia boca, cara. Pior jogo que a Bethesda já fez, quer que chegue ali e ganhe muita coisa e tenha um prestígio e tal, não tem que ter. É um jogo ruim. Mas vejam só, galera, que aí o nosso amigo Bruno Micalho ativou, né, ele entrou uma certa forma aqui de colapso, né, ativou aí o controle de dano. E eu achei muito engraçado quando eu fui olhar o canal dele hoje de manhã e eu vi que os vídeos mais recentes dele eram extremamente sugestivos, pessoal. Vejam só que coisa engraçada. Primeiro que ele fez um vídeo esses dias atrás, falando a respeito dos indicados para o GOT. Logo no título dele tava lá, Starfield ficou de fora, meu Deus do céu, não sei o que lá. Aí logo em seguida ele saiu com esse vídeo aqui, Starfield esnobado, é uma injustiça ou não, não sei o que. E logo em seguida o próximo vídeo dele é, DJI prêmios de games importam... Deixa eu só, galera. Vejam só, eu devo salientar aos senhores e senhoras que estão assistindo esse vídeo? Olha só que coisa magnífica, né? Primeiro o cara faz um vídeo. Olha lá, não sei o que, Starfield ficou de fora, galera, que coisa. O próximo vídeo já é... Ah, mas será que esses prêmios aí importam, pessoal? Vamos falar a respeito. Olha só, prêmios realmente importam? Poxa, talvez nem importem assim. Cara, quem diz que prêmios importam, não é? Olha, cara, é realmente impressionante, cara. Puta que é o pariu! Puta que é o pariu, me perdoe. Mas é pra ficar puto da cara. Como esses caras acabam tratando, sempre pisando em ovos quando estão falando de coisas da Xbox, né? É só as fases aí que eles passam, né? Primeiro é hype, depois é jogam descanteio o bagulho, trocam por qualquer outra coisa. Depois é surpresa quando tal coisa é amplamente ignorada por todo mundo. E depois é a forma aí de descrédito que eles inventam, né? Mas será que notas importam? Será que prêmios importam, galera? Ah, vai ver, nem importa nada. Não se preocupe aí que Starfield ficou de bola, entendeu? Mas, cara, é realmente muito lamentável a gente ver o cara assim dançando, sambando, né? Pra fazer média com esse joguete do Xbox que nem ele aguentou. Em vez de chegar logo e falar, eu não joguei por causa disso. Eu parei de jogar depois de três horas por causa disso. E falar, e ser franco, direto, cristalino com o seu público. Até lá, eu acho que eu vou ter que apenas incentivar aí a galera a continuar recomendando que vocês cobrem esses caras aí, né? Tanto ele, como tantos outros aí criadores de conteúdo que a gente vê na internet sempre fazendo isso. Os caras hypam, levantam naquele pedestal qualquer coisa que a Microsoft vai fazer, mas na hora do vamos ver, eles não querem nem saber. O Bruno Micali é apenas mais um, né? E agora está na nossa mira, está na nossa evidência aí o que ele anda fazendo. Mas vocês sabem, galera, que tem muitos outros na internet. Mas me digam aí nos comentários quem mais vocês veem fazendo esse tipo de coisa e o que vocês estão achando da atitude do Bruno Micali de ter desprezado Starfield e depois saído em defesa do jogo aqui e tudo mais. Um jogo que ele mesmo confessou depois que nem aguentou jogar. Pra que essa atitude, né? Pra que esse medo de ser sincero a respeito do que ele realmente achou do game? O que está acontecendo por trás de tanto medo? Me digam aí nos comentários. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do após na descrição. Caso você queira ajudar o canal, se torne membro. Renova sua assinatura. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Me segue nas redes sociais. Tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo. Falou, fui!